Bom dia, filho. Já tá querendo... Olha lá, olha ele querendo levantar, gente. Força no abdômen! Força no abdômen! Vem! Gente, tô indo pra aqueles momentos que, né, mãezinhas ficam, né? Que é hora da vacina. A gente resolveu fazer um vacinão junto, então indo lá pra casa da Sharon. Aí a Anique, da Vaccine, tá indo lá pra casa da Sharon, e eu vou encontrar ela também, porque eu dividi... Gente, ele tá muito prestando atenção. Aí tá rindo. Ai, tadinho, tá rindo pra agora, né? Você tá rindo por enquanto, né, filho? Que eu dividi, gente, da outra vez. Lembra que eu fiz a vacina de quatro meses? Eu fiz a rotavírus e fiz uma na coxa. Aí faltou a pneumo na outra coxa, que eu falei, melhor fracionar pra não ficar, tipo, uma overdose. Então, hoje eu tô... Ó, aqui já tá no tapete do Benjamin, já se sentiu em casa. Chegou a tia Carrasca. Oi, tia Carrasca! Ó, gente, vai lá agora no perfil do Baby Boom, que a gente vai terminar mostrando o vacinão, tá? Aqui, de Gael e Benjamin. Entra lá, entra lá, Baby Boom Real. Gente, sério, gente, ele acabou de levar a vacina. Acabou. A mãe não quis segurar. Eu não quis segurar, todo mundo... Ele não chorou. Anique, e essa não é uma super dolorosa, dolorida, dolorenta? Oi, gente, migrei. Tava lá, tô aqui. Na verdade, eu tô no mesmo lugar, mas vim aqui mostrar o vacinão, gente. Vacinão, assim, né? Eu... Quer dizer, eu não. Gael e Benji vão ser vacinados hoje. Como eu expliquei lá no meu story, eu fracionei a minha vacina. Porque, né, são aquelas três, quatro meses. Olha quem tava dormindo. Agora está sereno, mas daqui a pouco vai tá chorando. Então, gente, vocês podem optar também pra fracionar, pra não deixar muito, né? Tipo, foi uma opção de cada pediatra, de cada mãe, de passar. Então, assim, eu dei a rotavírus, dei uma na coxinha, aí 15 dias depois vou dar na outra coxa. Entendeu? Eu não. Acho era ou não? Deu tudo de uma vez. Vai chorar, chora uma vez só, então é. Tá, quem vai ser o primeiro? Como é que é aquele filtro que faz? Gael é o mais velho, Gael é o mais velho, Gael é o mais velho, Gael é o mais velho. Não, deixa o Gael primeiro, até pra recuperar, pra voltar. Vamos lá. O que vai fazer? O Gael é o mais velho, 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 o Gael é o mais velho. O que vai fazer? Tá sentindo, não. Gente, a coragem de tirar a criança da alegria, desse momento de serenidade, de felicidade, de detenimento, pra entrar na agulha. Como fazer? Aqui, um já levou, um já levou, foi a pedir, ameaçou um choro, ameaçou e... Levantou o saco de poeira. Momento light, momento rotavírus, gotinha, pra fazer aquela preparação toda. Que merda, hein? Não, agora gostou. Hummm... Olha, uma... Esses bebês tão no Aladez, gente. Também, só fez... Pronto. Todo mundo super resolvido, nada de dor. Acabou, gente, o vacinão. Acabou, um aqui já tá sacolejando. Hoje foi dia de vacina de quatro meses do meu passarinho. E a Maíra veio pra cá, trouxe o Gael, porque ele tinha que tomar vacina também. Nós nos juntamos pra fazer um vacinão, baby boom. E a gente acabou postando uns vídeos lá. Vou postar aqui pra vocês. Cadê o Gael? Cadê? Azul! Gente, ele tá num caso de amor com essa naninha. Ele tá tipo ele agarra de tesão. Oh, 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 oh.